Tá rolando por aí um papo que Negan tá saindo de The Walking Dead, muita gente já tá falando que é confirmado, confirmado porcaria nenhuma, eu vou contar aqui pra vocês. Essas pessoas aí falando confirmado, é tudo ó, uma gentalha, é tudo clickbait, é tudo querendo o seu clique pra você ir lá clicar e depois, ai não é bem assim, calma que eu vou explicar o que que tá rolando de verdade primeiro. O ator Jeffrey Dean Morgan, que interpreta o Negan lá em The Walking Dead, bom, desde que o Rick Grimes saiu, a produção assim ficou sondando ele pra ver se ele aceitava um papel mais substancial na série do que nos quadrinhos. Tanto é verdade que, bom, ele meio que tá assumindo ali um posto de líder nas novas comunidades, inclusive, né, na próxima temporada aí que vai vir a décima primeira, vai ter toda uma tensão entre ele e a Maggie, bem Dona Florinda e Seu Madruga. Você vê que eu escolhi bem a camisa pro vídeo de hoje. E aí, outra coisa que o ator Jeffrey Dean Morgan tá querendo muito é interpretar o Batman no filme novo do Flash. Como assim, Lucas? Eu já fiz o vídeo, vou deixar aqui pra você assistir, vou deixar no final, que ele faria a versão alternativa do Batman. Que, na verdade, quem vira o Batman não é o Bruce Wayne, sim o pai dele, o Thomas Wayne. Como ele já interpretou o Thomas Wayne em Batman vs. Super Homem, ele também quer esse papel. E aí, recentemente, o ator, que não é bobo nem nada, pra se assemelhar à imagem de super-herói, ele disse que quer interpretar um papel na terceira temporada da série T-Boys, que está para estrear a segunda temporada. Então ele falou que ele quer pra próxima. E aí o pessoal que produz essa série T-Boys adorou a ideia, afinal de contas ele já interpretou o comediante lá no filme Watchmen. Se você não assistiu, eu recomendo muito, filmaço. Bom, o pessoal gostou da ideia e tá conversando com ele pra ele fazer um papel lá na terceira temporada. Tô inventando ali um personagem pra ele fazer. E bom, aí você já viu, né? A turminha do clickbait já colocou assim, confirmado, Negan vai deixar teu Walking Dead. Confirmado por quem, carapalha? Por você? Você disse que você falou? Para com isso, né? Onde vocês confirmaram isso? E pior ainda que tem aquele pessoal que inventa, né? Personagens fictícios. Não, não, não. Na verdade, quem me falou foi o amigo de um cunhado, da minha prima, que aí ele entrega a pizza lá pro estúdio e aí ele ouviu a conversa. Aham, sei. Acredito pra caramba, viu? Ai, Lucão, então quer dizer que você tá me dizendo que ele não vai sair, que ele vai interpretar dois personagens ao mesmo tempo? Isso é impossível. Não, meu amiguinho, não é impossível. Deixa eu explicar uma coisa. Uma série, assim como um filme, não é filmada na sequência. Não é na sequência que a gente vê começo, meio e fim. Não. Eles pegam, por exemplo, uma cena que é feita no shopping. Vai ter várias cenas no shopping. Eles estão ali no shopping já e eles filmam todas as cenas. O do primeiro episódio, o do décimo episódio, o do décimo quinto episódio. E depois, na sala de edição, eles vão juntando tudo. Senão ia ser muito caro. Por exemplo, uma cena com dois personagens, não são só aqueles dois personagens. Tem vários câmeras, técnicos de áudio, homens que ficam segurando ali o cabo, né? Que cuidam dos ruídos externos. Então, uma cena com dois personagens só, vai ter ali umas 50, 60 pessoas na equipe. E você imagina? Tem que levar, trazer, levar, trazer. É uma loucura, né? Então, é muito capaz que sim, ele consiga ficar nas duas séries. Mesmo porque a gente não tem a menor ideia de que personagem vai ser esse que ele vai interpretar lá na terceira temporada de The Boys. A segunda temporada nem estreou ainda. É a terceira, que nem escreveram. Pode ser um personagem pequeno, aparecer um episódio, dois episódios. Ou, mesmo que for um personagem grande, eles podem filmar fora de ordem. Filma todas as cenas dele de The Walking Dead e depois ele vai lá e filma. Sabe quem já fez isso? Vários personagens. A Rosita já fez isso nessa última temporada, a gente nem percebeu. Também, a Michonne filmou a Pantera Negra enquanto estava em The Walking Dead. Justamente assim, adiantaram as filmagens dela, todas as cenas dela. Quando acabou todas as cenas dela da temporada, ela pegou, vai lá filmar. Gente, é muito simples, é tranquilíssimo de fazer isso. Ah, Lucão, o que esses pessoal ganham falando que está confirmado? Seu clique. Porque seu clique é muito mais certo, né? Confirmado, Negan deixa The Walking Dead. Você vai falar, como assim? Do que, por exemplo, um vídeo falando, é mentira que Negan vai deixar The Walking Dead. Você vai clicar no confirmado. Confirmado chama a atenção, né? É aquela coisa grátis. Na compra de quatro pneus, ganha um balanceamento grátis. Você vai ver o grátis só, né? Então, pode ficar tranquilo. Não tem nada certo, não tem nada confirmado que Negan vai deixar The Walking Dead. Muito pelo contrário. Ele está ali para fazer papéis cada vez maiores. Eles estão conversando dele fazer um personagem em outra série que ainda nem começaram a escrever a terceira temporada. E outra coisa. A gente nem sabe o tamanho do personagem. A única coisa confirmada aqui é que esse pessoal que fica fazendo clickbait, ó, merece, ó, uma Lucille na cara, né? Porque vai enganar, ó, se eu encontrar vocês, ó, eu encontro vocês pela rua, ó, é Lucille na testa. Beleza, galera? Vocês, ó, não acreditam nesse pessoal do clickbait, não, tá? Aproveita e desinscreve desse canal. Isso aí é de serviço, tá? Ó, tem outros vídeos aqui do canal para você assistir sem clickbait, porque aqui não tem clickbait. Aqui, ó, tem Lucilleizada na testa de quem faz clickbait. Valeu, galera! Nos vemos na próxima. Valeu, tchau! Tchau!